Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vem, vamos ser Sempre vamos ser Vem, vamos ser Vamos juntos para a selva A Gira Mini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Vem canta amigo para a gente ver Vem canta coisa para aprender A Gira Mini mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Na casa da Gira Mini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué Vamos juntos para a selva A Gira Mini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Vem canta amigo para a gente ver Vem canta coisa para aprender A Gira Mini mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma, uma ué Uma, 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 uma. Inscreva-se em nosso canal. Mili, mili, beijos pra você. Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Assim tá muito fácil. Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Musco chulú! Muito bem! A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tuco do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Com a giramile vem dançar Com o castelo vem brincar Não terá rainha, nem bruxa pra espantar Ser amiga e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ver As flores nós vamos ver E assistir creter Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile Com a giramile vem dançar Com a giramile vem dançar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Com a giramile vem dançar Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir creter Com a giramile que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos jogar e assistir crescer Com a amizade que eu sinto, só eu e você Amigos para sempre vamos ser Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Mamãe e papai Os brinquedos da GiraMili já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique É pique, é pique, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá-ting-bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Olá, Mili Amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili, Mili Beijos Cabeça Cabeça Ombro 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 Apenas Ombro Aniversário Ombro Juntos Ombro Os 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 Les Os 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 E aí 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 E aí